Oi pessoal, hoje é o dia daquilo que todo mundo foge, pelo menos eu fujo. O dia de fazer uma faxina, aquela arrumação pesada, limpar um monte de coisa. Inclusive eu já tava ali sentada ouvindo música, pensando no sofrimento que eu ia ter aqui depois. Aí já tava ouvindo umas músicas tristes, aí eu falei, não, eu vou levantar porque senão isso não vai dar certo. Pra começar, louça pra lavar, gente. A gente acha que vai mudar de casa, vai diminuir a quantidade de louça, mas não, tá gente? Isso é enganação. Enfim, então hoje eu vou dar aquela geral aqui na cozinha. As únicas coisas que eu não vou fazer é limpar a geladeira, que pra limpar a geladeira eu tiro um dia exclusivamente pra isso. E também não vou jogar água no chão, vou só passar um paninho molhado com um desinfetante, com um produtinho que eu tenho. E aí vai ficar bem limpinho, tá? Jogar água na cozinha eu só jogo assim, em último caso. Eu prefiro tá passando pano do que, sabe, jogar água. Os pontos principais de hoje, limpeza do fogão, vou limpar também essa parte de cima aqui, tirar um pouco essa bagunça, limpar tudo isso, tirar a poeira, limpar também em cima da geladeira, né? Que em cima da geladeira a gente acha que não, mas acaba juntando muita poeira, muita gordura. Vou tentar, né, tirar toda essa bagunça da pia, gente, lavar tudo, tirar tudo isso. Ainda tô sem escorredor de pratos, ainda não achei um que eu goste, então a gente tá se virando com isso aqui. A parte de lavanderia também vou dar uma arrumada nessas prateleiras aqui de cima. E o tanque também tá cheio de coisinhas aqui, tem as bagunças que ficam por aqui, enfim. Hoje eu tenho que dar uma arrumada nessa bagunça toda pra tentar manter a minha mente organizada também. E vocês sabem, né, gente, que o estado que está na nossa casa influi completamente no nosso humor. Quando a nossa casa tá arrumada, organizada, nós estamos bem, estamos tranquilas. Agora quando a casa tá bagunçada, parece que a nossa mente bagunça também. Isso é verdade, porque eu passo por isso frequentemente, sabe? Quando a casa tá muito bagunçada, eu fico meio perdida, assim, na vida, sabe? Agora quando tá tudo arrumadinho, eu fico bem mais tranquila e parece que tudo flui muito melhor. Então eu precisei viver essas experiências para acreditar, né? Então pra começar a deixar a mente tranquila, eu vou precisar lavar a louça. Só que pra lavar a louça, eu tenho que primeiro guardar essas bagunças aqui. Porque como a gente tá carente de espaço, então pra colocar o que tá aqui na pia lá, eu tenho que tirar o resto. Então vamos guardar tudo. Não tá secando muito bem ali, mas aí eu vou secar com um pouquinho do pano de prato e vai ficando bom. E aí tudo que eu vou tirando dali, que tá seco, que eu vou secando, eu separo por partes. Tipo, essa parte aqui toda vai ficar guardada no armário embaixo da pia. Então já vou, vou pegando aqui, separo tudo pra guardar. Garrafinha do Lucas, aí jogo aqui, tá vendo? Aí copinho, jogo aqui. Aí essa parte aqui de forma de bolo e panela é aqui embaixo, do outro lado. Consegui esvaziar a pia, já tá tudo ali secando, ó. Pia vazia, não tem nadinha. Eu vou precisar também desse espaço aqui pra poder limpar as coisas. E aí agora o segundo passo é limpar o fogão, né gente? Aí eu tenho que tirar tudo aqui. Tiro todas as grades, vou colocando aqui dentro. Eu fiquei uma semana sem limpar o fogão e aí tá bem sujo, sabe? Quando vai dando aquela preguiça, você vai adiando e aí chega uma hora que não dá mais, sabe? Aí eu tiro, tô colocando aqui na pia, todas as roupas. Aí já tirei tudo aqui de cima e venho com a esponja desse lado mais macio e só tiro um pouco do excesso, sabe? Porque às vezes tem comida aqui que vai juntando, tá vendo? E aí eu tiro um pouquinho desse excesso pra poder jogar o desengordurante. Aí eu acho que depois fica mais fácil, sabe? Que é só tirar o desengordurante. Aí agora eu só vou espirrando aqui o desengordurante e enquanto eu vou fazendo as outras coisas, ele fica aqui de molho, vai agindo e tira toda essa sujeira, gente. O desengordurante eu acho que é uma das melhores invenções pra cozinha que fizeram, sabe? Passilita muito a minha vida, é um dos produtinhos assim que eu não fico sem. Ah, e essa parte aqui eu também vou tirar agora, vou deixar de molho lá com as outras coisas. E essa parte aqui é o seguinte, eu deixo aqui dentro da pia, por isso que eu gosto de começar a limpar a cozinha sem nada dentro da pia. Pego o desengordurante também, ó, e espirro ele aqui. E aí é a mesma situação lá do fogão, ele vai agindo e vai tirando a gordura enquanto eu vou fazendo outras coisas. Agora vamos aqui pra parte de cima da geladeira e não sei se tá dando pra vocês verem, mas gente, olha, junta bastante poeira, tá vendo? Aqui em cima parece que não, é uma partezinha que fica escondida, mas o lugarzinho pra juntar poeira, olha isso, gente. Aí se deixar muito tempo, acaba acumulando gordura também, então eu tento fazer isso aqui mais ou menos de 15 em 15 dias. E aí pra essa parte de cima aqui, eu uso uma espondinha úmida e esse sif aqui, que é o meu produtinho coringa pra cozinha, acho que eu já falei isso pra vocês, mas eu uso ele assim pra tudo, gente. Às vezes até pra limpar fogão se tiver muito sujo, limpo partes do banheiro também com ele. Então esse é um produto de limpeza que eu sempre tenho em casa porque ele serve pra muita coisa, até pra limpar parede. Um ângulo totalmente diferente, né, gente? Mas é pra mostrar como que eu limpo aqui pra vocês. Aí eu pego, jogo só um pouquinho dele, tá vendo? A esponja tá úmida. E aí eu pego aqui com a parte macia da esponja, no caso amarela, e vou passando aqui, tá vendo? Aí passo em todo esse pedaço. Tem pedaços que são um pouquinho mais difíceis de alcançar, mas a gente consegue. E aí depois eu só venho aqui com um paninho limpo e úmido, que eu uso aqueles paninhos da Scott Bright, que eu acho que eu já até mostrei aqui pra vocês. Ele é um paninho reutilizável, então pra essas limpezas, assim, tipo, dia de você fazer uma faxina, dia de limpar o fogão, é bom porque você pega ele, você usa quantas vezes você quiser, e aí depois você pode descartar. Então já passei aqui em praticamente toda a geladeira, e aí depois eu venho só com o paninho que eu mostrei pra vocês, e seco tudo, tá vendo? Aí fica bem limpinho, fica branquinho. Esse sif também é ótimo pra superfícies brancas, porque ele acaba deixando mais branquinho, sabe? Então às vezes você pega até a parede que tá suja, tá com marcas de uso, vai com uma esponjinha limpa, úmida, você passa o sif, passa ali na parede onde tá sujo e fica branquinho de novo, é muito bom. Então deixa eu finalizar aqui essa parte da geladeira. Aí eu já aproveito o paninho úmido aqui e já vou passando aqui na geladeira toda, porque aí vai tirando a poeira que tá por cima, tá vendo? Até aqui, assim, nesse pedaço a gente acha que não junta poeira, mas deixa eu só mostrar aqui pra vocês, gente. Olha como o pano fica sujo. É engraçado, né? Que às vezes a gente não se atenta a esses detalhes, a gente acha que não vai sujar mais sujo. E os barulhinhos, normal, né? Porque tá limpando, acaba apertando ali sem querer. Agora já vou começar a varrer e a tirar também do caminho tudo que possa atrapalhar, né? O meu momento de limpeza, tapete, banquinho, aí tem também ali o cantinho que a gente guarda a garrafa pet pra quando for jogar na lixeira. Essas coisinhas, né? Então vou tirando o grosso pra depois poder passar o pano e dar uma segunda varrida antes de passar o pano, tá, gente? Pra essas limpezas, assim, de cozinha, eu gosto de usar, ó, vassoura de piaçada. Porque eu acho que ela não prende, assim, sabe, a sujeira. Eu acho que aquelas vassouras, assim, de pelo, daquele outro material que eu não sei o nome, ela acaba prendendo muito a sujeira. Então acho que a vassoura de piaçada é ideal, assim, pra essas limpezas. Então, gente, vamos começar aqui o meu trabalho. Tirar aqui, ó, o tapetinho nesse vídeo, gente. Não vai ter música corridinha, tá? Porque eu tô escolhendo outra música pra colocar nos meus vídeos e ainda não achei. Então só vai ter eu falando, tá bom? Contentem-se com isso. Então aqui tapete, aí já deixa aqui em cima do banquinho, porque vou colocar pra lavar. Já joga o banquinho pra lá. Aí, como eu falei, garrafa pet no cantinho também, já deixo aqui. E começo a varrer aqui. E é engraçado que a gente acha que não, mas só de varrer já fica com outra cara também, sabe? Eu acho que, assim, no dia que eu tiro pra limpar isso tudo, eu tenho que varrer, tenho que passar pano, se não precisar jogar água. Mas eu acho que só o pano, às vezes, vai, sabe, melhorar tudo. Acho que só o pano vai resolver. E não, gente, a vassoura também resolve. E esse chão aqui é branco, então qualquer sujeirinha aparece muito mais fácil, gente. É impressionante. Chão branco é lindo, é ótimo, fica super clean. Mas a sujeira também que vai juntando aqui é de deixar a gente de cabelo em pé. Então temos que varrer também aqui pra baixo. Então tem que dar aquela baixadinha, né? Garantir aquela dor nas costas no final do dia. Mas tudo isso faz parte. E também acaba juntando muita sujeira aqui, gente. Olha isso. Parece que não, né? Parece que é lá no fundo que não vai ter sujeira, mas sempre tem. Impressionante, gente. Impressionante. E embaixo do fogão também. O fogão eu consigo arrastar. Mas a geladeira eu só consigo quando o Thiago tá em casa, que aí eu peço a ajuda dele. Mas o fogão também é impressionante. Sempre tem que limpar super bem. Que por mais que a gente tenha cuidado, sempre acaba caindo restinho de comida, assim, nos cantinhos, sabe? Então eu sempre fico atenta a isso. E também fico super atenta de limpar a lateral do armário que fica encostada no fogão. Porque por mais que a gente pense assim, não, ali tá encostado, mas sempre fica sujinho, gente. Sempre junto uma gordurinha lá. Então sempre fico ali, ó, passando paninho direto. Porque gordura também, né, depois que gruda, é um horror pra tirar, não é, gente? Como eu falei, hora de arrastar o fogão, tá, gente? Não se incomodem com o barulho, porque como eu falei, esse vídeo também não vai ter musiquinha, tá? Então vamos lá. Uma surpresa. O que será que tem atrás desse fogão? Enquanto isso, ele está aqui de molho, tá, gente? Continua. Nessa parte aqui do vidro, depois eu vou passar também um pouquinho de desengordurante e vou finalizar com o vidrex pro vidro ficar bem limpinho. E aí, gente, olha a surpresa atrás do fogão. Tem muita sujeira, pena que não vai dar pra mostrar. Acho que vocês também não vão nem querer ver. Olha, gente, tem até forminha de bolinho. Olha isso. Olha isso, gente. Eu nunca ia lembrar que caiu uma forminha de bolinho atrás do fogão. Na verdade, eu nem vi essa forminha aqui caindo aqui atrás, mas tudo bem. Então vou varrendo aqui essa parte. Tirar toda a sujeirinha. E aí, depois, na hora de passar o pano, eu arrasto o fogão de novo, tá, gente? Infelizmente, para fazer limpeza assim, não dá pra ter preguiça, gente. Pra limpar tudo direitinho, a gente tem que arrastar as coisas, tem que ter um pouquinho mais de trabalho, não tem jeito. E aí, essa parte aqui, ó, da lateral que fica encostada no fogão que eu falei pra vocês. Nela, eu vou passar a espondinha com cife, que eu falei pra vocês, a mesma que eu passei em cima da geladeira. E aí, vai ficar bem branquinho. Agora, o fogãozinho de volta pro lugar. E aí, agora, eu vou começar a finalizar o trabalho aqui nele, tá? Eu vou começar a tirar esses restinhos aqui de comida, passar o paninho. Esse paninho é ótimo, por isso que eu falei, tipo, aqui tô tirando a sujeira. E aí, depois, eu só vou lá, limpo ele e reutilizo ele aqui. E aí, agora, o fogão já tá praticamente finalizado, né? Essa parte de passar aqui o paninho e tirar o produtinho que tava. Aí, eu passo também com o mesmo paninho, gente, eu só precisei molhar ele umas três vezes. E aí, passo também aqui nas laterais do fogão, já passei aqui na frente. Passo aqui no forno também, na porta. O forno, eu não vou precisar limpar hoje, porque eu já tinha limpado na outra semana. Mas, geralmente, eu limpo o forno também com desengordurante, aí tiro aquelas grades. Deixei tudo aqui no esquema, secando. Enquanto isso, eu vou passar o pano aqui na cozinha e varrer aquele cantinho lá da bagunça, gente. Dei uma organizada nesse nicho que fica aqui, ó, em cima do tanquinho. E aí, o que que aconteceu? A nossa ideia inicial pra esse nicho aqui era pra colocar produto de limpeza. Só que a gente não pensou muito bem e aí foi mal executado, porque não fica nenhum produto de limpeza aqui em pé. Quer dizer, nenhum não, quase nenhum. Os únicos que cabem são esses aqui pequenininhos, tá vendo? Pra vocês terem noção, uma embalagem do Sif pequenininha já fica bem no limite ali. Então, pra não perder a utilidade dele, eu acabei usando pra colocar pano de chão e aí coloco coisas pequenininhas. Só pra vocês terem uma noção, isso aqui é uma embalagem de vidrex. E aí, gente, não entra, tá vendo? Não tem como. Algumas coisas eu tento colocar assim deitadas, mas, né, tá bom. A gente daqui a pouco arruma outra utilidade pra ele e por enquanto tá servindo pra alguma coisa. Enquanto isso, a gente tá deixando o produto de limpeza dentro de uma bacia aqui perto do tanque. Foi a melhor maneira que eu encontrei da gente se virar por enquanto até pensar em outra solução. Mas, de qualquer forma, né, gente, tudo em casa a gente vai se adaptando. Eu tô me virando bem dessa forma, sabe? Só o único problema é quando eu preciso usar a bacia. Que aí eu tenho que tirar todos os produtos e colocar no chão, né? Aí temos um pequeno problema. Então, nessa parte aqui, gente, eu também já meio que organizei, sabe? Já varri, aí só falta passar um paninho. Ali no balde, embaixo, tem panos que eu preciso lavar. Tipo, tapete, essas coisas. E em cima ficaram os produtinhos de limpeza. E na hora de passar pano, tanto aqui na cozinha quanto na casa, eu tenho usado esse produtinho aqui. Eu uso ele da seguinte forma. Coloco um pouquinho de água em um balde e jogo um pouquinho dele. Mais ou menos à medida de uma tampinha. E aí faço aquela misturinha, pego o paninho, umedeço naquela água e aí depois passo o pano normal. Não tem muito segredo. Eu gosto muito dele porque ele deixa um cheirinho bem sutil na casa, sabe? Ele não é nenhum produto desinfetante, nem nada disso. Ele é realmente pra dar aquele perfuminho, sabe? Aquela coisa de limpeza. E agora, saquem só o chão como que tá, tá vendo? Principalmente aqui perto da pia, acaba ficando, né, gente, mais sujo. Porque aí respinga água, cai algum alimento. Enfim, aí não tem jeito. Aí sempre tem essas sujeirinhas assim. Como eu falei, gente, o chão branco não tem como a gente fugir disso. Mas aí só prestem atenção aqui. Agora é o antes, vamos ver o depois. E tcharam, gente! Dá pra perceber que ficou mais limpinho? Olha só! Realmente, assim, tem marcas, né, que são marcas de uso do dia a dia que não saem. Mas aquelas marquinhas, assim, de comida que caiu, gotinha de água que foi sujando, poeira, essas coisas, tá vendo? Saiu tudo, ficou bem limpinho. Agora eu vou finalizar o fogão. Vou terminar de secar isso aqui. Vou colocar tudo aqui. Pra depois dar uma limpada na cozinha. Vou tentar deixar a pia toda, sabe? Sem nada, sabe? Aquela coisa de, tipo, acabei de entrar na casa e não tem nada aqui. Já organizei e limpei essa prateleira. Agora tô nessa daqui. E aí tô aproveitando que eu tô organizando, né, e vou colocar os talheres que ficam todos espalhados aqui, ó, gente. Eu vou lavando e aí acabo esquecendo de colocar ali no suporte. Vou deixando aqui. E aí eu vou tirar tudo, vou colocar lá no suporte pra botar ali em cima bonitinho. Consegui tirar praticamente tudo da pia, gente. Sequei a louça, guardei tudo. E agora eu vou limpar a pia aqui com sif também, esponjinha com sif. Aí vou esfregar tudo isso aqui. E aí aqui só pego a esponjinha, jogo um pouquinho do sif. E aí venho passando aqui na pia inteira. Principalmente nessa parte aqui que molha toda hora. Então acaba juntando um pouquinho mais de sujeira. Aí passo tudo. Toda, toda ela. Inclusive aqui na torneira também, tá? O sif também serve pra isso. Deixa tudo bem limpinho. A propaganda do sif aqui, ó, gente. Mas é, eu realmente gosto muito desse produto. Sério, gente. É muito bom. Se você ainda não experimentou, experimente. Porque ele realmente limpa direitinho. Funciona super bem. E aí, gente, essa parte aqui, a parte final, é bem prática. Não sei se é porque eu já tô feliz porque tá acabando. Ou se é porque ela realmente é prática, sabe? Eu acho que junta um pouquinho dos dois. Pronto, gente. Finalizei aqui a cozinha. Finalmente. Não tem nem um copinho, nem uma louça. Olha, gente, tudo arrumadinho. Tudo no seu lugar. Fogão limpinho. A baguncinha ali do cantinho também, super arrumada. Troquei aqui tapetinho. Também coloquei um tapete limpo. Então, gente, agora finalizamos aqui. Olha, tudo limpo. Que maravilha. E agora torcer, né, pra eu ficar uma semana sem fazer comida, né? Mentira, eu tô só me enganando aqui. Porque, na realidade, eu já vou começar a preparar a janta aqui, gente. Mas é assim mesmo, né? Faz parte de todo o processo. E, gente, eu preciso muito da ajuda de vocês dando like nesse vídeo, tá, gente? Não esqueçam disso, por favor. Porque é muito importante pra mim e aqui pro canal também, pra eu ter noção do tipo de vídeo que vocês gostam. Beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau.